Música Em solenidade realizada na noite de segunda-feira 27 de maio, a Câmara de Anápolis celebrou o dia do comunicador. O evento foi proposto pelo vereador Rea Milton do Autismo, autor da lei que foi aprovada em plenário pelos vereadores. É verdade, hoje em Anápolis a lei 4.326 é que vem trazer honraria aos comunicadores de diversos segmentos, seja impresso, seja radiofônico, seja na TV ou assessoria de algum segmento. Então hoje em Anápolis nós temos uma lei que é voltada especificamente para o comunicador, esse que tem feito um papel excelente, trazendo informações para a comunidade em diversos segmentos. Então, estando o vereador e também fazendo parte desse nicho que é a comunicação, nós tivemos esse olhar para buscar também essa oportunidade de honrar aos comunicadores do nosso município. A solenidade foi conduzida pelo presidente da casa, Dominguinhos do Cedro. Na mesa diretiva também estavam o vereador Alex Martins, a ex-deputada estadual e diretora da Rádio Manchester, Onaide Santilo, o jornalista Wander Lúcio Barbosa e a esposa do vereador R.A. Milton, Janaína Ataíde. O presidente falou sobre os profissionais e estendeu a homenagem à Onaide Santilo. É verdade, muito feliz de estar aqui do lado da nossa primeira dama da comunicação, Ana Paulina. E eu costumo dizer que a comunicação, o comunicador, para mim, a gente fala que tem três poderes, né? Mas, para mim, que ele é o primeiro poder, o quarto poder e é o poder mais importante, porque é através da comunicação que as pessoas realmente ficam sabendo o que é que acontece no nosso município, no nosso estado, no nosso país e no mundo. Então, é fundamental e hoje o Poder Legislativo está fazendo essa homenagem. Eu fico muito feliz de receber todos os comunicadores aqui na pessoa da Onaide Santilo. Obrigada. E hoje a senhora é homenageada. Pois é, eu me sinto imensamente honrada. A Câmara lembrando dos comunicadores, né? Lembrando daqueles que levam a informação para a população. Como o presidente acabou de dizer, é muito importante a gente mostrar para a população o que é que está acontecendo. Que, às vezes, cada um fica no seu trabalho, assim como a Câmara também fazendo o seu trabalho. E, se não tiver comunicação, acaba não valorizando o grande trabalho que os vereadores, que, na verdade, as pessoas que estão em cargos fazem pela cidade. Além do fato de que o comunicador também é essa ligação da população com a instituição, com o político, com aquele que representa a cidade como vereador, até como prefeito. Então, nós, comunicadores, temos essa responsabilidade de fazer essa ligação. Olha, estão reclamando. Olha, está precisando de resolver isso. Então, essa comunicação é muito importante. Além do fato que a comunicação é também entretenimento, a música que você escuta para relaxar. Além disso, a informação correta também, a informação de saúde, a informação de utilidade pública. Nós estamos vendo que, agora, por exemplo, lá naquela tragédia do Rio Grande do Sul, o rádio está fazendo um efeito muito grande, porque o rádio apilha. Acaba a bateria do celular das pessoas que estão isoladas e tudo. E o rádio apilha está ali, levando a informação, o que precisa de fazer. E no tempo bom, como o nosso aqui, o rádio é tudo isso. É entretenimento, é a fiscalização até da área pública, porque o ouvinte vai reclamar mesmo, né? E também vai dizer as coisas boas que estão acontecendo. Então, o rádio é essa comunicação extraordinária da população com as instituições, com os nossos representantes. E, além de ser muito agradável você escutar aquele locutor, aquela locutora que você gosta, né? Durante a solenidade, o vereador Réa Milton e sua esposa Janaína apresentaram um podcast que contou com a participação do radialista Nilton Pereira. O radialista contou sobre sua história de mais de 50 anos de trabalho com a comunicação. Olha, é um orgulho, né? Uma satisfação, né? É a satisfação do dever cumprido, né? Várias décadas, mais de 50 anos atuando na comunicação aqui em Anápolis e outras cidades também. Mas o meu foco sempre foi Anápolis. Então, para mim, é um motivo de alegria, porque a Câmara Municipal é a casa do povo, é a caixa de ressonância da sociedade. E quando os legítimos representantes do povo reconhecem o trabalho que a gente faz, com toda certeza o peito enche de orgulho, sim. Não é nenhuma vaidade barata, não. É porque a gente se sente valorizado mesmo. Os jornalistas Richelson Xavier e Bruna Ariadne falaram sobre o sentimento de receber essa homenagem. Muito feliz, porque a comunicação tem um papel importante para a sociedade, para a cidade de Anápolis. Afinal, através da comunicação é que as informações chegam, que a alegria chega através da música. E que vocês ficam muito bem informados. E para mim é uma honra estar há 14 anos trabalhando na comunicação aqui na cidade de Anápolis, tendo esse reconhecimento e agradecer ao vereador Hamilton Espíndola por ter indicado meu nome. É muito gratificante estar recebendo essa homenagem hoje, nesse dia tão importante para nós comunicadores, porque a comunicação faz parte de todo um trabalho que a sociedade precisa, de receber a informação, de saber o que está acontecendo pela cidade, e saber que os vereadores gostam tanto do nosso trabalho e valorizam. É muito gratificante. No total, quase 200 profissionais receberam certificado de honra ao mérito pelos trabalhos prestados na cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho